Já me chamaram de playboy pela minha cor Logo eu, maloqueiro, sofredor, skateboard De sol a sol, sou o vendedor Ó o geladinho no isopor Nem sabem da minha dor E vê se para de calor Quantas boas atitudes, projetos e ações Espírito de luz brilhando entre as multidões O sorriso dado que acolhe o irmão Aqui seguindo lado a lado, em prol da evolução Nem vou tentar contar, medir a proporção Se a família é grande, imagina o coração Nossa luz ofusca, os mané até se assusta Só os verme, olho grande, bando de filha da puta Ó invejoso sai da reta Que eu vou cumprir minha meta Muito mais do que esperto pra fazer a escolha certa Vai conspirando bonde Quando nos vê até se esconde Vem com essa alma suja e cofesia que me julga Faz sofoca e divulga E vem dizer que é meu truta Truta é o caralho Mas comprou e passa mal Vem tentar me difamar Pra depois pagar um pau Não consegue acompanhar Meu estilo é o real Mas aqui tô calejado Já nem fico preocupado Vou seguindo em frente Pode vir, tô preparado Aqui a força tá comigo Perdoando os inimigos E as plantas no meu quintal Guarda a bamba no equilíbrio E pra você sou marginal Maginal Maginal alado Gang life é minha sina Mas eu sei que a vida é bela Sou valente e vou pra cima Superando uma sequela Skateboard é treinadinha Salve os manos Salve as minas E que Deus ilumine a favela Seu complexo de superior É reflexo do seu interior Que é vazio e é pequeno Sai pra lá com seu veneno Só porque eu cultivo o amor Me tornei o seu terror Falo na cara Eu desculacho Eu quero verificar veaco Pra colher a fruta do cacho Tá ligado? Eu esbagaço Me escorre Eu mesmo faço E ainda aniquilo esses palhaços Gang life é minha sina Mas eu sei que a vida é bela Sou valente e vou pra cima Superando uma sequela Skateboard é treinadinha Salve os manos Salve as minas E que Deus ilumine a favela E a terra Vou verificar Tras minas Casas Desculpa